Bata nesse mundo, teu poder de te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear O, O, O A Zona Oeste e o monstro da Zona Oeste Aiii Eu vou chamar aqui Um cara por ser conhecido como O Otmo no Bumbap E o outro por ter um flow na base Aiii Ambos amassam no underground Aiii E pela primeira vez De dupla da Linear Aiii O que chegou pra frente Tem a NM e João Negro Aiii 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 Mas ai a batalha da Linear Eles batalham sozinhos? Aiii Aiii E a dupla que eu vou chamar agora Tem uma das tartarugas ninjas Aiii Conhecida como a dupla mais bonita de Guarulhos Aiii Os dois rapazes que votam a favor em qualquer um que pisa nesse solo Aiii 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 Mostra ai malaca Pra quem não sabe É responsável Pelos troféus da Linear Tá ligado? Deixa eu pegar aqui pra baseada ver pro alto mesmo Pra quem não tá ligado formina André e Ineas Tá ligado? Faz aqui ó As estátuas da Linear Da melhor forma de treinação perncí Aiii 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 Puxa Aí na tenta levanta a mão por favor aí embaixo da tenta Aiii Pouca gente com o alto Aiii 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 Não 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 É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Rimas em 3, 2, 1 Hoje tá dando troféu Nunca liguei pra troféus O que é esse? Rimas em 3, 2, 1 Nunca liguei pra troféus Gosto de amigos fiéis Eu não quero conquista Eu só quero sair dos bancos do réis Só que meu irmão merece o tanto Desse clássico Que pra ganhar o troféu O meu mínimo é da meu máximo O seu mínimo é da seu máximo Eu sei que a batalha é um clássico Primeiro e último colocado É o ponto de vista do campeonato Por isso que sua rima é uma merda E as vezes o campeão nunca vai possuir A luz de uma lanterna Se você parar pra pensar Sabe que eu sou verdadeiro Eu não ligo de ficar em terceiro Nem segundo, nem primeiro É por isso que eu falo que eu sou verdadeiro Pode crer, porque quem liga tanto pra posições São a vida que não cansa de fuder É a fita, tá ligado? Primeiro é ouro, é valioso Segundo é prata, espanta mal olhado Por isso que eu fiquei em terceiro colocado Eu não espanto mal olhado E nem sou mais valioso Só que o bronze é mais pesado É ouro, é o ouro Sem maldade sabe que eu sou cristalheiro Segundo vem prata Terceiro bronze Que te forma um cavaleiro É primeiro passar pela escuridão Mas depois aprecia o nascer do sol E que se for do ouro Quem brilha demais é mongol Você sabe que eu não vi o nascer do sol Mandando a minha poesia Trabalhando o dia inteiro E rimando da lua até a minha noite Até o sol do meio dia Tio, você acha mesmo Que você não me irrita? Eu tô todo dia Trampando e suando Mas que a tampada na marmita Com a tampada sua marmita Que eles forjam Fala que encontra droga Eu já conheço essa merda Essa merda dói minha barriga Isso não prorroga É por isso que esse é o estouro Aprendi a me acostumar com prata Já que eu tenho coração de ouro Você pode ser coração de ouro Você tá ligado versus punch A diferença é que eu sou insano Eu tô me lapidando igual diamante Esse polícia quer me enfojar Mas você sai e você agarro perdoa Não esquece que minha pele é preta Pra eu não ser preso E não posto na rua Vamos de votação, sete família Quem começou foi o Dopré Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Dopré Muito barulho Pra quem gostou das rimas do João Negro Você tá dando Dopré Mas temos os jurados Em 3, 2, 1 É isso A dupla do THNPN Dopré 1 a 0 Você é, mano? Cola pra cá, THN do parceiro Cola pra cá, NPN Família Agora que vai decidir Se é terceiro Se não é Certo? THN e NTN Se enfreitou THN e NTN se enfreitou Mas aí, muita conversa paralela E tá na final Vamos fazer ferver esse parque Vamos fazer ferver o Caldeirão Que é a Gs Levanta a mão todos vocês Na moral Levanta a mão aqui também, mano Vamos fazer uma roda Com o Caldeirão Levanta as bandeiras Todos vocês Aê Família Não perde o ânimo não É a final na linear, certo? DJ É seu E aí, família Vem geral Que é a finalzona Essa vai pegar, hein? Você só gosta E aí, gente 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 Vem na voz Se hoje você acordou Não deixe de agradecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai gritar É final na linear Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou, vou, vou Bota ele garoto Na linear, garoto Não vou, vou, vou Vem, vem Rimas e três Dois O assunto era Primeiro e segundo Ou terceiro Eu sou friscaleiro E não sou prepotente Eu sou o Felipe Massa E você é o Schumacher É a mesma corrida Mas são posições diferentes E você vai ter que entender Que eu te mostro Que você é um MC comum Na verdade eu me sinto O Lewis Hamilton Pois eu sou o primeiro Preta Guerra Fórmula 1 Começou me desmerecendo Eu não vou chegar em lugar nenhum Como assim se hoje Eu vou ser o campeão Você querendo falar De primeiro lugar Toma dando bala Na reta De quem tem tua posição Se você não É da minha frente Você tá ligado Que a gente não tá no reajunto Porque eu tô te expulsando Tô te lembrando Porque você nunca fez Parte do meu grupo Só mandou bonita Quando você tem a tensa Você vai perder pra mim Choveu na terra da garoa Na verdade eu não te desmereci No primeiro, segundo Pois eu não rimo em tente na pessoa Então esse que é o meu ponto de vista Você vai ter que entender Que você é precavido Pois o meu sonho Nunca foi fazer opressão Pois desde quando eu nasci Eu sempre fui o oprimido Ele disse que não rima na terceira pessoa Eu já rimo E vou mandar você se fuder Na terceira pessoa Por mim, pela minha mãe E pela minha mulher Isso daqui é por você Então eu tô rimando por três Você tá ligado meu parceiro Eu que eu sou bem fristaleiro Se o seu nível fosse de igual Você não rimaria pra terceiros E você chegaria no terceiro Eu vou chegar no terceiro Sabe o que eu cheguei? Porque eu venho do gueto Você rima para três Eu rimo para quatro Pois isso é quatro Pô drimpar no povo preto Sabe o que você quer ter? Eu quero Pô drimpar no povo preto Pô drimpar no povo preto Nego você vai estar no beat Mas sua rima é uma merda Quando tá no beat E a sua rima é lerda Você falou que você foi tão prepotência A prepotência é o primeiro prato Que presença Eu disse que eu rimei por três E ele por quatro É sério meu parceiro Eu tive uma percepção Se você rimar por quatro É da forma que você vai morrer Você tá me lembrando muito bem Napoleão Então você não tá pronto pra guerra Sabe por que agora Que eu não me abalo Você nunca foi O seu Napoleão Soldado abatido Então chame seus cavalos Ai você vai tomando pro sentido Quando tá no beat Você sabe eu te estonco Essa derrota eu vou beber Doce de gin Já que é Napoleão Derrubei o cavalo branco 10, 2, 1 Rima Nego Hoje cê não arruma Cê arruma Quando rima nesse beat O baile tá uma uva Ok Eu me lembrou Um time que é muito pequeno Quer ser grande Tira a porra do seu cavalo na chuva Isso que você está falando Acho que você está chapando Por que eu sou um cavalo branco? É pelo tamanho da genitala Os cois que está tomando Sempre falei sobre tudo Sempre eu falei E eu sou pintalheiro Não tenho muito flow Nisso você se destaca Mas eu quero tirar a palavra Não chegaria no terceiro Vencerou 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 Meu Deus Jurados Entrei Vamos lá É o final, certo? Foca aqui por favor Jurados 5, 4, 3 3, 2, 1 Terceiro Vai 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 Ó Apula Ae Liga a tela Liga o flash Jesus tem que abençoar Vamos liga o flash O que é que? Que de vocês? Ai, mano. Não dá a hora, mano. Tudo flash aí, rapaziada. Joga, joga. Flash. Aí, Alexandre. Nossa. Já vi um pouco dela depois. Vamos pegar agora. Tá ligado? Quando eu tô falando aquele, é aquele, parceiro. Certo? Rapaziada já tá aqui com a mão pro alto. DJ, é tudo no seu nome, parceiro. Não fala mais nada. Vou deixar com você aí, certo? Só vou puxar um grito depois. Amar, CMC. Boa sorte a todos. Ó, o DJ olhando na playlist. Não, essa aqui tem que ser a pura. Esse aqui tem que ser a pura. Aê! Vejerão! Agora é de fato! Vejerão mesmo! Vejerão mesmo! Vejerão mesmo! Vejerão mesmo! Vejerão mesmo! É o grande final! Deixa eu olhar as palavras. Sérgio Alívia que vai ser cadernos desse vídeo. Obrigado! Obrigado a todos os presentes! Obrigado a todos os presentes! Mais uma terça daquele modelo. Maravilha! Maravilhoso! Última barca! É a última barca da noite! Vejerão! Ê, DJ! Tá ligado? Só as curas. Chá! DJ, calma no beat, certo? Luci, calma no beat! Jos, Jos! Jos, Jos! Jos! Drsiv! CREATRICKO! Jesus! Churpa! Tem paixão da Lina! Tem paixão da Lina Military! Il, Ju, minist, Vou colocar! 3, 2, 1 e basta! Nunca que eu vou ser um cavalo branco Pois no momento eu já vi um do gueto Eu falei que eu te espanco Como um filme eu tenho todo enredo Você vai entender que eu tenho acolagem Rap de mensagem, nunca tive medo Eu me sinto sabotagem Pois eu sou como o Tupac e também eu sou um cisem negro Você é um cisem negro, mas também sou negro O que você vai falar agora? Não toca no negu em querer me mafite Qualquer problema resolve lá fora Essa que é a situação É por isso que eu falo pra tu A dupla do entretenimento Cavalo e o jumento Fuzendo esses pau no cu 3, 2, 1 e basta! Sabe o que me irrita nesse MC? Fala do animal, mas não vê o biológico Pensa tanto no órgão genital Mas não pensa como isso não é cronológico Você quer falar que tá fudando essa dupla Mas você não teve chance Na verdade nós tá te fudendo E você no X-Vide igual eles as chances Mas eu não sou essa aí Sem maldade agora acostuma Acho que você tá fudido Que se tinha chance acabou alguma É por isso que tá tranquilão Pode crer Eu fudendo a mentir do THM Pode procurar no Cine Privé Nossa! Nossa, a mesma coisa que eu mandei na afirmativa Quando eu não tinha chance nem oportunidade Eu criei uma alternativa Então você vai ter que entender Que eu sou mais implacável Pois o meu Deus é outro impossível E esse MC é do Inesprigável Sabe o que eu acho engraçado? Um, dois, três, dois, um Sabe o que eu acho engraçado? Desse mano Ele é o infeliz A alternativa na prova E mesmo assim você não virou mal com X? Essa aqui é a fita ou infeliz? É por isso que você é bobo De referência você é dread hot De referência aos dreads de fogo MR! O, 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 O O, 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 O! Lima! Ele disse que é o dread de fogo Mas na batalha eu já dou conselho Adianta o que você ter um dread de fogo Se eu sou da era do gelo Então Você vai ter que entender que você não é veloz Você tá no jogo Falou que é fogo Eu sou desse O sid рыbo por nós Ele rima por nós Mas Não solta a voz É por isso que o ornamento é bélico Você é da era do gelo Mas o inimigo na frente é gélido Ele não pensa, ele não tem medo É por isso que eu espanco Você é do gelo, eu sou das chamas, meu mano Eu sou a tocha humana, mas do ponto de vista inovadora Pois eu sou toma-chave frio e calculista sem precisar de calculadora Então, você vai ter que entender que eu sou alto e cabambata Ganhei de você ser calculadora, dopleu, perdeu, é uma derrota É uma derrota Sem maldade Sem maldade, eu levantei da cama e percebi que as derrotas exatas só são exatas Pois vitórias é humana Eu não posso mais ter medo Sem maldade, sabe que nós não desaponta Hoje eu preciso de calculadora, que é tanto dinheiro que nós perde as contas Olha o silêncio de geral agora Família, o bagulho é o seguinte, Sérgio Antes de puxar a votação Faz muito barulho para esse terceiro round Final linda maravilhosa, Sérgio Mas aí, eu não queria estar perto de vocês Quem começou aqui foi o meu mano THN, certo família? Faz muito barulho Para quem gostou Olha o foco Olha o foco Faz muito barulho Para quem gostou das rimas do THN Muito barulho para quem gostou das rimas do DOPR Está dando o DOPR certo, mas temos os jurados em 5, 4, 3, 2, 1 DOPR! Tchau! 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 Tchau!